Essa arte marcial, ela na verdade, ela tem um quê de dança, né, de belo, o Kung Fu. E um atleta aqui de Bauru, ele pintou e bordou esse ano, no bom sentido. Ele participou de tudo quanto é competição que você possa imaginar da modalidade dele. Aqui no Estado de São Paulo, no Brasil, ele esteve até em campeonato internacional pra mostrar a técnica destreza no Kung Fu. Aí ele tava achando que ia entrar em férias, dar uma desacelerada nos treinos e veio uma notícia, não, você vai ter que treinar mais. Você acha que ele ficou triste? Você vai ver por que esse menino de Bauru vai ter que treinar mais. Ser escolhido como um dos melhores do mundo não é pra qualquer um. E esse atleta bauruense foi selecionado junto com outros sete atletas de Kung Fu Uchu do planeta pra participar da Copa do Mundo de Taomu, na China. Henry Nakata tem 22 anos, está na modalidade A13. e embarca na noite desta segunda-feira. Eu nem esperava essa convocação, então a gente teve que começar a treinar, pegar firme em pouco tempo. Voltar ao ritmo. É, estava em pré-temporada, mas a felicidade foi enorme, porque eu não esperava ser convocado pra um campeonato desse nível, esse ano ainda, pra China. O Henry conseguiu a vaga depois do bom desempenho que teve no campeonato mundial, que foi realizado no ano passado, em Jakarta, na Indonésia. Uma outra atleta bauruense e também dessa academia foi convocada, mas infelizmente não conseguiu recursos pra viagem. Mesmo assim, o reconhecimento dos atletas traz uma enorme gratidão pro treinador. É uma honra tê-los convocados pra esse evento, pela Federação Internacional. A gente espera que o Henry possa competir bem, ter um bom desempenho lá. E infelizmente a Marcela não deu pra ir, né? Mas vão ter novas oportunidades. Essa torcida não vai estar na competição fisicamente, mas no pensamento com certeza. Pra quem treina junto com o Henry, não tem como não admirar o colega. E ele sempre treina muito, ele treina mais que a gente. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eu espero, daqui a alguns anos, conseguir chegar onde ele está hoje. É a primeira vez que essa competição vai ser realizada. E o diferencial é que só vão os melhores mesmo. Henry está confiante e vai disputar em três categorias. Eu fui colocado em três categorias, que são de mãos do norte, facão do norte e gunchu, que seria bastão do norte também. Então, eu recebi essa notícia. Então, eu tenho que treinar essas três categorias. Assim, a minha expectativa é sempre treinar pra mostrar o meu melhor desempenho, o meu desempenho máximo durante o campeonato. E acho que o resultado é a consequência de tudo que eu faço. Então, eu não penso muito, sim, na minha colocação que eu vou conseguir. É mais o meu treino e, como consequência, o resultado que eu obter. Eu te vejo. Certo, eu te vejo. Então, eu te vejo. Obrigado.